Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Ouro Card Fácil do Banco do Brasil. O Banco do Brasil deu cara nova para o cartão Ouro Card Fácil. Agora é sem taxa de anuidade e você pede 100% online. Confira a seguir todas as vantagens e como você vai fazer para ter o seu cartão Ouro Card Fácil agora mesmo. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, Ouro Card Fácil é um cartão considerado um dos mais fáceis de ser aprovado pelo Banco do Brasil. E é com esse cartão que oferece anuidade zero para sempre que o Banco do Brasil pretende enfrentar as fintechs e bancos digitais no momento. As principais vantagens do cartão Ouro Card Fácil do Banco do Brasil são as seguintes, tá gente? Ele é sem anuidade e sem gasto mínimo. Você se lembra que anteriormente era necessário você ter um gasto mensal para poder ficar isento de pagar anuidade, né? Mas a partir de agora você não precisa gastar nada. Pode deixar o cartão paradão lá na gaveta que você não terá de pagar anuidade. Outro detalhe interessante é que o cartão pode ter a sua cara, tá bom? Basta você escolher sua foto preferida e deixar seu Ouro Card do seu jeito. O cartão também tem descontos e promoções especiais do Banco do Brasil. Aproveite diversas ofertas e até vantagens em shows e outros eventos patrocinados pelo BB. Ele é aceito no mundo inteiro. Faça compras em qualquer lugar do mundo com seu cartão internacional. Tem também o Ouro Card E, o cartão virtual para comprar online com muito mais segurança. Ele também conta com pagamento por aproximação, moda atividade nos seus pagamentos. Aproxime seu cartão da maquininha ou use as principais carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Além disso, o cartão é de bandeira Visa. Sendo assim você pode aproveitar o programa Vai de Visa e economizar uma boa grana com descontos em vários parceiros. Muito bom, né gente? Então, ficou interessado em ter esse cartão? Pois é, para você solicitado é muito fácil, tá bom? Primeiramente, baixe ou acesse o app Banco do Brasil. Se ainda não for correntista e desejar apenas solicitar o cartão, clique em produtos para mim, forneça o seu CPF, escolha a opção cartão de crédito e informe o seu telefone. Envie boas fotos para a documentação, pedida ali na hora de abrir o cadastro. E também tire uma boa selfie. A análise da sua proposta pode levar até 3 dias úteis e será informada por SMS ou WhatsApp. Depois da confirmação, acesse o app do Banco do Brasil, selecione produtos para mim, coloque o seu CPF e clique em cartão de crédito. Escolha o Ourocard e informe a data de vencimento da fatura, a senha e o endereço para entrega do cartão. Então, você não precisa esperar o cartão chegar para aproveitar as suas vantagens. Ao final da solicitação do cartão, você pode criar o cartão virtual Ourocard e já começar a utilizá-lo em suas compras online. Mas atenção, caso não queira criar o cartão Ourocard no final da solicitação, o cartão virtual, tá gente? Você só puder criá-lo após receber e desbloquear o cartão físico, tá bom? Se você for correntista do Banco do Brasil, acesse o app Banco do Brasil, menu cartões, solicitar cartão de crédito, solicitar o cartão para mim. Depois basta seguir as orientações em tela. Então, como eu falei, esse cartão pode ser solicitado mesmo para quem não tem conta no Banco do Brasil, tá gente? Qualquer pessoa aí, estando com o nome sem restrição, no SPC Serasa, tá bom? Sendo maior de 18 anos, pode pedir o cartão tranquilamente pela internet, ok? Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão Ourocard Fácil. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.